Nossa, você reprovou no exame de direção, não é? Seu nervosismo foi tão forte que lá na hora te deu um branco, não é verdade? É verdade. É, eu entendo, é uma situação realmente muito chata. Mas ó, não desanima, porque eu sei como que você pode controlar esse nervosismo e aumentar suas chances de passar no reteste. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar direitinho o que você precisa fazer. E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Minha primeira dica para controlar o nervosismo no exame de direção é controlar os pensamentos. Eu quero esclarecer aqui uma coisa antes de passar a dica. O que popularmente é chamado de nervosismo, na verdade se chama ansiedade, que é uma reação natural do nosso corpo para a gente poder lidar com situações difíceis. Fazer a prova do Detran é uma situação que estimula a ansiedade, isso é totalmente normal. Quando a ansiedade está em um nível controlado, ela até nos ajuda a ter mais energia para resolver um problema. Agora quando ela sai do controle, ela mais atrapalha do que ajuda. E muitas vezes a ansiedade sai do controle por causa dos nossos pensamentos. Aquelas preocupações do tipo, Eu tenho que passar a qualquer custo. Eu não posso reprovar e gastar mais dinheiro. Nossa caramba, eu não vou conseguir. O povo vai me achar idiota se eu reprovar. Esses são pensamentos que pressionam você mesmo e deixam a ansiedade cada vez mais forte. Então é muito importante controlar esses pensamentos antes do dia da prova, para que no dia do exame você não fique com a ansiedade descontrolada. E a melhor forma de controlar os pensamentos é questionando eles. Ao invés de aceitar todo pensamento que aparece aí na sua mente como se fosse uma verdade absoluta, você deveria aprender a questioná-los. Por exemplo, aquele pensamento de que se você reprovar, o povo vai te achar idiota e que você deve passar a qualquer custo. Tenta refletir por que você se importa tanto com a opinião dos outros. Será que essas opiniões definem quem você é? Você realmente precisa se pressionar para agradar os outros? Tenta reconhecer que essas crenças não são saudáveis. Elas te colocam em um estado de pressão. Você deve dar o seu máximo para passar sim, mas você não pode se torturar com a possibilidade de não conseguir passar. Às vezes, esse tipo de cobrança interna pode ser perigoso. Porque ao invés de te aproximar para o resultado esperado, faz o seu estado emocional ficar desequilibrado. E assim você não consegue se concentrar direito. Se você reprovou, ao invés de ficar remoendo o que aconteceu, tenta analisar a situação de maneira racional e aprender ali com seus erros. O que você pode fazer para melhorar naquela dificuldade que você teve? Nunca se esqueça de uma coisa. O pensamento é algo forte. Se você pensa que não vai conseguir, você acaba se comportando de uma maneira em que realmente não consiga. Então presta muita atenção nos seus pensamentos e aprenda a controlá-los. E já chega de ser controlado por eles. A segunda dica é uma técnica de respiração, chamada de respiração diafragmática. Ela ajuda muito a controlar a ansiedade. Antes do dia da prova e também no dia, tenta fazer essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora. Eu até te convido a fazer ela aqui comigo. Você vai se sentar, ficar bem confortável. Se quiser também fechar os olhos, pode ficar à vontade. E vai começar inspirando o ar pelo nariz, contando até 3, direcionando o ar para a barriga. Dessa forma aqui. Daí você vai segurar esse ar na barriga por mais 3 segundos. E depois vai soltar o ar pela boca, contando até 6. Você já pode perceber que com essa respiração, já começa a dar uma tranquilidade. Só que para ter um efeito melhor, você vai precisar repetir ela algumas vezes. Umas 4 vezes aí já está bom. Se você quiser continuar fazendo aí, pode ficar à vontade. É só pausar o vídeo, fazer. Depois que terminar, volta aqui. Mas enfim, o controle da respiração é muito importante. Porque quando a gente está ansioso, o nosso ritmo respiratório fica muito acelerado. E isso atrapalha a passagem de oxigênio para o nosso cérebro. Agora, quando você faz a técnica de respiração diafragmática, os níveis de oxigênio voltam ao normal. E assim você consegue controlar a ansiedade. É muito importante você fazer essa atividade antes do dia da prova. Se você ainda tem alguns dias para fazer o exame, ótimo. Faz todos os dias até chegar lá. E lá no momento do exame, se você perceber que está começando a respirar mais rápido, ficando mais ofegante, tenta dar uma respirada mais profunda. Que isso já acalma, já dá uma ajudada ali no momento. Nesse momento, você não vai conseguir fazer a técnica completa da respiração diafragmática. Porque você vai precisar se concentrar no exame. Mas desenvolva esse hábito de controlar a respiração. Porque assim, sua ansiedade sempre vai ficar em um nível controlado. Por favor, respira fundo. Respira, respira. Minha próxima orientação para controlar o nervosismo é aprender direitinho a parte técnica. Tem muitas pessoas que reprovam porque ainda tem dúvidas sobre a parte técnica. E vão fazer o exame mesmo assim. O fato da pessoa estar insegura das técnicas, deixa ela totalmente nervosa. Acontece que muitas pessoas, durante as aulas práticas, tiveram muitas dúvidas sobre alguma técnica. E não procuraram aperfeiçoar. Ficaram acomodadas ali na sua dificuldade. Então, se esse for o seu caso, tenta fazer mais aulas. Tira todas as suas dúvidas para corrigir esse problema. Eu sei que pode ser difícil fazer uma baliza, por exemplo. Mas com o treino, com a prática, você conseguirá fazer com facilidade. Quanto mais você estiver seguro das técnicas, mais tranquilo você vai estar no dia da prova. Eu me sinto foda. A quarta dica é chegar antes do horário marcado. É muito importante ser organizado em relação ao horário da prova. Porque assim você vai evitar sentir uma ansiedade desnecessária que poderia te atrapalhar no exame. O que acontece? Quando a gente chega atrasado em um lugar, sem ter tempo para reconhecer o ambiente, e já tem que fazer a prova, o nosso estado emocional fica abalado. E com o estado emocional prejudicado, o nosso raciocínio, nossa concentração e a memória não funcionam direito. Agora, quando você chega um tempo antes do horário marcado, você consegue se preparar psicologicamente. Você precisa ter um tempo para reconhecer o lugar, tomar uma água, dar uma respirada, para que você consiga ficar mais tranquilo. E cuidado para não ficar conversando com pessoas que estão demonstrando muita ansiedade. Porque as crenças dela podem te fazer ter aqueles pensamentos ansiosos que eu expliquei na dica 1. Outra orientação importante para te ajudar a controlar o nervosismo no exame prático é ingerir alimentos que relaxam o corpo. O clássico suco de maracujá é um ótimo calmante natural e pode te ajudar muito a ficar mais calmo no dia da prova. Só que não pode ser aquele suco de saquinho, tem que ser natural, da fruta. Além do suco de maracujá, você pode também ingerir um pedacinho de chocolate 70% cacau. Porque ele é mais saudável que o tradicional e também possui propriedades que estimulam o bem-estar. O que ajuda muito a manter a ansiedade mais equilibrada. Mas não vai abusar do chocolate ou beber muito suco, hein? Porque senão no dia da prova vai te dar uma dor de barriga e isso vai te atrapalhar. É só para comer um pouquinho, beleza? Minha barriga estava doendo tanto que eu quase perdi o controle do jutsu. A sexta dica é dormir bem no dia do exame. Quando você dorme bem, o seu humor fica bom, você fica mais disposto, consegue se concentrar melhor e possui mais facilidade para enfrentar os desafios do dia a dia. Fazer a prova se sentindo cansado é o pior erro que você pode cometer. Porque assim você não consegue dar o seu máximo. Então durma bem no dia que for fazer o exame, fechou? Você está com sono? Quero uma cama. E a última dica para controlar a ansiedade é fazer o meu treinamento de boa com a ansiedade. Nesse treinamento que é 100% online, eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre a ansiedade, te ensino a identificar ela na sua vida, te passo ferramentas totalmente saudáveis para que você possa controlar essa emoção e também te ajuda a controlar as crises de ansiedade. São mais de 20 aulas práticas e teóricas com exercícios que você pode fazer no seu cotidiano e assim controlar a sua ansiedade. Eu te convido a conhecer melhor o treinamento acessando aí o site deboacomansiedade.com.br ou clicando no link aí na descrição. Lá tem todas as informações sobre o curso, depois confere lá, beleza? Então é isso pessoal, eu trouxe aqui algumas dicas para você controlar o nervosismo na prova prática do DETRAN. Se você ainda tem alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto três vídeos novos. Vou estar te esperando aqui com conteúdo novo, beleza? Então até lá e um abraço. Tchau, tchau.